Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. E estamos aqui no canal Família Velhote. E pessoal, hoje iremos fazer um vídeo de desafio no tabuleiro de pop-it. Só que tem um porém. Quem perder no desafio do pop-it vai ter que comer algo que foi escolhido pra gente. Uma comida boa? A gente ainda não sabe o que é. Mas provavelmente quem perde come deve ser uma comida não muito boa. Quem ganha não come nada. Quem perde come. Então, se vocês gostam de desafio de comida, deixa logo o seu like. É muito importante. Também não se esqueça de nos seguir no Instagram. O meu é Velhote Oficial. Qual é o teu, Novote? Novote Oficial. Me sigam. Então vamos lá, Novote, pra primeira rodada. Tá preparado? Preparado. Dessa vez eu tenho que ganhar mais do que tu, né? Porque das outras vezes sempre o Velhote ganha mais partidas do que eu. Não posso deixar isso acontecer. É verdade. Novote não tem muita sorte no tabuleiro de pop-it. Mas vamos ver se hoje ele tá com essa sorte aí. E pessoal, a primeira comida escolhida foi alho. Quem perder vai ter que dar uma mordida num dente de alho. Tá preparado? Não, porque tu que tem que estar preparado, tu que vai perder. Não, tu que vai perder. Comenta aí, pessoal, qual a sua torcida. Se é Velhote ou Novote. Vou deixar o alho bem aqui. E para ou ímpar pra ver quem começa. Pá. Ímpar. Já. Ganhei. 4 é pá. Vamos lá, pessoal. Que hoje os dados me dêem sorte. Vai. 3 com 4, 7. Opa, comecei bem. Acho que tá bom, hein? 3 com 2, 5. Ok, vamos lá. 5 com 2, 7. De novo 7, então. 3, 6, 7. Opa, vou um 12. 4 com 1, 5. De novo. Engraçado. Eu tirei 7 duas vezes, o meu avô tirou 5 duas vezes. Aí vai fechar essa fileira. Vamos lá. 4 com 1, 5. 3, 4, 5. Aí só falta tirar 7 agora. 4 com 2, 6. Quase 6. Opa, quem será que vai morder o dente de alho? 5 com 4, 9. 1, 2, 3. 9. Opa, já finalizei os vermelhos. 5 com 2, 7. Eita, quem será? Eu gosto de um alho na comida. É, na comida ok, mas assim, puro? Puro eu nunca gosto. Eu não gosto. 2 com 2, 4. Ixi. Mas sabe que alho assado é bom? É bom? Eu nunca provei. Então, 2, 4. Agora, cru assim. 5 com 3, 8. Aê. Eita, não vou. Tu vai recuperar. 2, 4, 6, 8. Ixi. Eu ia jogar o alho, ó. Vai lá o coelho que tu já saiu. Não, não, não. 3 com 3, 6. Opa. Vamos lá. 12. 6 com 6. Nossa. Velhote, se prepara. Eita. Já estou vendo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Opa. Espera aí. Tu colocou 12 ou 13? 12. 10. Aí tu colocou... Não, tinha dado... Porque faltava um aqui, entendeu? Ah, tá. Aí com isso aqui, 10, 12. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. 6 com 1, 7. Pessoal, no final tudo pode acontecer. Pode ser que eu esteja bem, mas depois que a gente tire uma... Não sei. No final que vale a pena. 5 com 2, 7. Aê, tô bem. Eita. Vamos lá. 2, 4, 6, 7. Bora lá. Só uma fileira pra mim, ó. Só essa verde. Não, 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 não. Ixi. De novo. Eita. Se você quer ficar no meio... 5 com 2, 7. Ixi. Ai, ai, ai. Tira 1. 7. 7 também. 2, 4, 6, 7. Faltou só 3 pra mim. Aê. Ó, se eu tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tirar 8 ou mais, eu ganho. Se não, no vote pode ganhar. 8 ou mais, 8 ou mais. Aê, 4. 1, 2, 3, 4. Tu ainda pode tirar 2. Tem 3. Eu tenho que tirar no mínimo uns 3, né? Pra... Não, 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 não. Não. 7. Aê, me livrei. Ah, pode comer. Ah, não, galera. Então vamos lá. Vou ter que experimentar. Morder esse alho aqui. Hora de provar esse alho, pessoal. Eu não tô com muita vontade não, né? Mas... Finge que é uma barra de chocolate branco. Novote, tu falou que é assim. É morder o alho. Mas não diz o tamanho. Pode ser? É, mas tem que provar. Tá. É bom? Muito ruim, galera. Agora eu fiquei com bafo de alho, mas na próxima, calma que o Novote vai perder. Começou bem. Vamos lá. Agora, pessoal, a segunda coisa, quem perder vai ter que comer uma colher de mostarda. Eu não gosto de mostarda, tu, Novote? Também não. Vai ser difícil pra gente. Quem gosta de mostarda, comenta aí nos comentários. Eu gosto de mostarda, ok? Então, quem perde começa, né? Ivelhote, eu acho que eu prefiro o alho do que a mostarda e tu. Sério? Ah, não. Acho que eu prefiro mostarda. Mas como eu já provei o alho, é a vez do Novote provar a mostarda. Bora lá começar. Começa com 12. Por favor. 6 com 1, 7, 2, 4, 6, 7, 12, 5, 4, 9, 2, 4, 6, 8, 9. Novote hoje tá com sorte, hein? Começando bem. 1 com 5, 6, 2, 3, 5, 6. Vamos lá. Novote. 5 com 4, 9 de novo. Eita, tá tirando só 9, hein? Ó, 2, 4, 6, 8, 9. Será que eu vou ter que comer a colher de mostarda de novo? Vai. 5 com 2, 7. 2, 4, 6, 7. Finalizei os vermelhos. Vai lá, Novote. Já? Ah, mas tu começou, né? É. 4 com 1, 5, 2, 4, 5. Eita, eita. Quem será? 5 com 4, 9. Aí. 2, 4, 6, 8, 9. Essa aqui parece que vai ser mais rápida, né? Será? 5 com 5, 10. 10. 2, 4, 6, 8, 10. Eita. Eu acho que tá meio empate, hein, Novote? Será? 2 com 1, 3. 1, 3. Poxa. Não acredito. Nossa. Ó, 6 com 4, 10 de novo. 10 de novo. 2, 4, 6, 8, 10. Não é possível. Eu vou perder, galera. Hoje não tá pra mim, hein? Já tô na última cor. 5 com 1, 6. 2, 4, 6. Velho, eu acho que ainda tá no amarelo. Não acredito. Eu vou perder. Eu vou perder. 4 com 4, 8. 2, 4, 6, 8. Agora, por favor, um 12. 12, por favor. 5 com 6, 11. Quase, né? Quase 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Opa! Agora sim. Vamos ver? Se for... Ó, aqui 9. No mínimo 9 pra eu vencer, né? E se tirar mais de 9, tu já ganha. É. 9, né? 6, 7. 6 com 1, 2, 4, 6, 7. Falta só 2. Falta um 2 pro Novote pra mim. 11. Eita, Novote. Se eu tirar 11, eu ganho. E se eu tirar, eu perco. Se eu não tirar 11 ou mais, eu ganho. 4, 1, 2, 3. E, Velhote, eu ganhei. Por quê? Faltam duas, né? É. Então, vamos só ver quanto... Não acredito, galera. Aê, 6. Então, Velhote. Ó. Ah, não, galera. Eu já tô com um bafo de alho. Agora eu vou ficar com um bafo de mostarda. Daqui a pouco, sei lá o que é que falta. Bora lá. Pessoal, hoje o dia não tá pra mim, né? Mas, vamos lá. Se fosse pelo menos ketchup, eu gosto. O maionese também, mas mostarda, galera, eu não gosto. Então, Novote, pode ser quanto assim de colher? Pode ser um pouquinho. Tá bom. Assim? É. Vamos lá, galera. O cheiro aqui, ó. É forte demais. Então... É bom? Eita! É azedo, hein? Lembra o quê? Vinagre. Ah, vinagre. Então, ia ser ruim. Não sei, né? Vinagre é bem azedo, mas cumpri aqui. Agora vamos pra terceira e última roda. Pra fechar com chave de ouro, temos uma pimenta super verbilha e picante aí. Será que é tua vez, Novote? Eu tô achando que vai ser. O Novote que gosta de pimenta, de comida apimentada mexicana, então... Eu acho que seria uma boa pra ele, hein, Novote? É que gosta de pimenta, então bora lá. Dessa vez eu vou começar com sorte. Novote, quem perde começa e... 4 com 2, 6. 6. Comecei com 6 e... 6 com 1, 7. Ah, não! Boa! Na minha frente. 2, 4, 6, 7. Não é possível, galera. Não é possível que eu vou ter que comer pimenta também hoje. 6 com 6, 12! A minha hora chegou. 2, 4, 6, 8, 10. 12! Pelo menos no final tem que ganhar, hein? 4 com 4, 8. 2, 4, 6, 8. Vamos lá, pessoal. É agora. 12 de novo, 12 de novo. 6 com 1, 7. 2, 4, 6, 7. Eu, Novote, com pimenta... Eita, caiu! Olha aí, Novote agora ficou tão... A gente vai perder. Eu tô nervoso já. Eu não vou comer pimenta. Vamos lá, hein? 3 com 1, 4. O Velhote não acredita. 4. Vamos lá, vamos lá. De novo! Nossa! 6 com 6, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Olha aí, galera. Eu já tô finalizando no amarelo. Novo, a gente ainda tá no vermelho. Ainda tem 1. Eu acho que dessa vez, Novote, a pimenta vai ficar pra ti, hein? 6 com 3, 9. A não ser que tenha uma reviravolta. Ou 2, 4, 6, 8. 9. Já tá esquecendo como se conta. Novo ficou tão nervoso que até se esqueceu como conta, hein? 4 com 2, 6. 3, 6. Vamos lá! Não vou comer pimenta. 6 com 3, 9 de novo. Eita, já tô com medo. 2, 4, 6, 8, 9. Ai, ai, ai. Não me deixe comer pimenta, tabuleiro. 4 com 3, 7. 3, 6, 7. Falta apenas 10, né? Cara, eu tenho 10? Então falta só 10 pra mim, galera, né? Acho que vai ser difícil, hein? Eu ganhar. 4, 3 com 1, 4. 2, 4. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Se eu tirar 10 ou mais, eu ganho. 4 com 3, 7. 3, 6, 7. Faltam 3 pra mim. Mas eu ainda tenho chance. 3, 3 apenas. 4 com 4, 8. 2, 4, 6, 8. É agora, galera. Se eu tirar 3 ou mais, eu ganho. E o Novote vai comer pimenta. E... 6 com 2, 8. Aê, Novote! Temos uma surpresinha pra ti. Então, galera, eu preferia ter comido a mostarda e o alho pro Novote comer a pimenta. Vamos lá. Vamos lá pra finalizar com o chave de ouro desafio do pop-it. Novote vai ter que provar essa pimenta. E vamos ver a cara dele. Daqui a pouco vai começar a soltar fumaça pela boca, hein? Só uma morde, né? É. Eu gosto de colocar essa pimenta na comida, assim. É, na comida é bom, mas assim pura. Mas é bonita, né? Mas o Novote que gosta tanto de comida apimentada e comida mexicana, tá aí, Novote. Eita, eu vi até o barulho. Olha isso aqui, galera. E aí, Novote? E aí? Tá muito apimentado? Não, não tá muito. Mas, na verdade, tá aumentando. Eita. Então, ó, Novote finaliza com essa... Mas, Ivelhote, eu vou falar a verdade. Eu prefiro a pimenta do que mostarda e galho. Pois, Novote, ainda bem que cada um ficou com um... Eu preferi os dois do que a pimenta. Então, Novote vai tomar uma água aqui pra finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! O Novote está soltando fumado pela boca!